A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol não vai subir E a dona aranha continua a subir Olha o barulho da unha, olha o barulho da unha dela Olha o barulho da unha, olha o barulho da unha dela Olha o barulho da unha, olha o barulho da unha dela